Música Dezenas de pessoas assistiram a premiação da primeira feira de agricultura familiar do Maranhão. O secretário de agricultura familiar do estado, Bira do Pindaré, entregou o prêmio de 10 mil reais a vencedora do concurso de melhor farinha do Maranhão. E acho que cumpre seu papel, o estratégico, que é de promover a visibilização para esse segmento da economia que é fundamental para o desenvolvimento do estado, que é a agricultura familiar, com seus produtores, com a sua simplicidade, com a sua humildade, com o seu engajamento. Uma força incrível de transformar e eu tenho certeza que espaço como esse modifica a vida de cada um, de cada uma deles e delas. A farinha é uma iguaria presente na mesa dos nordestinos. E o concurso veio trazer um destaque para esse alimento tão popular e tão consumido pelos maranhenses. Então a gente trouxe também o concurso como modo de dar destaque para esse alimento, que é o alimento base nosso, é um alimento ancestral, inclusive é um alimento de base ancestral do próprio Brasil, daqui da região amazônica, e ainda é um alimento que ainda não é tão visibilizado, né? Mas aqui no Maranhão, assim, é quase unanimidade. Clarice e Dijé, da peça teatral Pão com Ovo, fizeram parte da apresentação do evento, juntamente com o secretário Bira do Pindaré, e animaram a plateia. Terezinha foi uma das vencedoras do concurso. Ela tem 65 anos e é natural de barreirinhas. Ela nos contou qual o segredo de uma das melhores farinhas do Maranhão. Foi um trabalho que ao longo do processamento dessa farinha, a gente foi adquirindo conhecimentos, fomos melhorando também, participei do curso de mandiocultura, que também me ensinou muito, na verdade, como eu falei ainda agora, a questão do amor. Não existe produto bom se o que está preparando ele não tiver aquele amor, aquele cuidado. E aí